1 xícara de chá de 240 ml de farinha de trigo, 1 colher rasa de café de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento químico para bolo, 3 ovos, 3 colheres de óleo vegetal e 100 ml de leite, gegelinho. Vamos acrescentar o açúcar, o fermento e o sal e o ovo. Vamos misturar, o leite, vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Vamos acrescentar, vamos deixar apenas um pouco para a gente pincelar. Vamos acrescentar o restante da farinha de trigo para dar o ponto. Um pouco mais de farinha de trigo para dar o ponto. O ponto da nossa massa, tá? Tá grudando ainda, mas esse é o ponto. Vamos acrescentar 1 colher de café de manteiga ou margarina. Enrola para dentro. Vamos colocar na forma. Faz um círculo e faz isso. A gema com a clara. Vamos pincelar. Vamos picar. Vamos fazer isso. Então, já terminei de picar. Com o restante da gema, vamos colocar em cada buraquinho. Com o açúcar, vamos passar por cima. Finalizar com o gergelinho. Vamos lavar no fogo dos 120 graus, aproximadamente uns 10, 15 minutos. Resultado, gente, ficou maravilhoso. Embora, ficou assim. E aí Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Amém.